Breno Matos Simas, 20 anos, em xadrista. Hoje, ele coleciona vitórias. Mas há aproximadamente uma década, essa história estava só começando. Eu comecei na escola, tinha as aulas de xadrez na grade. Eu me interessei por me aprofundar, aí eu conheci o Sistema X, que é um sistema que tem aqui na cidade, que promovia campeonatos, ainda promove. Tem aulas particulares que eu fui desenvolvendo com o meu professor, fui me aprimorando no jogo, fui conhecendo as técnicas, e foi despertando o gosto pelo esporte mesmo. Quando tinha 10 anos de idade e começava a conhecer as técnicas no tabuleiro, o sonho era um. Meu sonho era competir, era jogar, era estar no meio do xadrez, estar envolvido. Não pensava que ia chegar tão longe, foi uma surpresa realmente, foi passo a passo, foi evoluindo, foi crescendo, e aí foram multiplicando seus sonhos. As medalhas de ouro e prata nos campeonatos estaduais ficam expostas na parede de casa. Breno foi campeão pan-americano de xadrez em 2021, e com o título do torneio ganhou o diploma de mestre nacional de xadrez. Tem medalha de Jogos Escolares de Minas Gerais, tem participação em Aberto Brasil, que eu ganhei, tem o título do pan-americano, claro, que é o principal, tem participações aqui de quando eu comecei, de torneios escolares quando criança, tem alguns xadrez, né? O título em Aberto Brasil, o campeonato estadual de categoria, esses aí são os principais. Agora, o objetivo do Breno é completar esse quadro de medalhas com o título de campeão mundial. Ele foi classificado para o campeonato internacional que acontece em outubro, em Malta, no sul da Itália. Mas, para chegar lá e conseguir participar da competição, ele vai precisar de ajuda. O atleta conta que não tem condições de arcar com os custos da passagem e criou uma vaquinha online para arrecadar o valor necessário. Ele precisa de 6 mil reais. A principal dificuldade é porque eu preciso da passagem, né? A passagem é um valor alto, a gente está se movimentando, a gente tem uma vaquinha que a gente criou online. Eu preciso de um valor de 6 mil reais para a passagem para eu conseguir disputar esse torneio. O campeonato acontece entre os dias 20 e 30 de outubro deste ano. A expectativa do Breno é conseguir a ajuda necessária para representar Juiz de Fora e o Brasil. Além de poder jogar, poder representar a região, representar todo mundo daqui que joga, poder estar representando Juiz de Fora, Minas, toda a liga de xadrez mesmo.